Música Quando o Inferno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Para ficar trago esta força Para ficar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Quando o Inferno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Eu quero estar junto a ti Para ficar Trago esta força Para ficar Trago esta força Para ficar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Vai chuva Vai chuva Vai chuva Oi o céu está Oi o céu está tão lindo Vai chuva Oi o céu está tão lindo Oi o céu está tão lindo Vai chuva Oi o céu está tão lindo Amém